Isso daí é uma coisa assim, né? Eu sou um cara muito de números, sabe? O que funciona é o que botou no papel, entendeu? Ah, não, mas quantos ganhou? Ganharam quantos? Vamos falar disso. Tem 10 pessoas. O número 9 chutou 30 vezes, fez um gol. O número 3 chutou 30 vezes, fez 29 gols. Vamos no número 3. Então, a gente teve a oportunidade de testar muito, né, mestre? Em outra coisa. A gente foi testando e mantendo o que funcionava, né? E o resultado vinha com vitórias, né? Eu lembro que até a gente, outro dia, a gente estava vendo umas lutas antigas minhas. A gente fazia um treino de explosão, né, de 30 segundos ali. Vamos tentar terminar naquele momento? Fica out. Vamos explodir, ó. Vamos levar esse pedaço da luta, entrou o aquecimento. Quando entrar nessa linha dos dois, vamos fazer uma explosão de 30 segundos, tentar terminar a luta ali. Vamos ali, na maioria das vezes, você pega a minha luta ali, dá exatamente os 30 segundos no momento do nocaute. Foi um laboratório... Eu estou falando isso há quase 20 anos. Exatamente. Pode botar entre isso. Entre 17 e 20 anos atrás, foi o primeiro laboratório realmente que eu fiz com o atleta, foi com o Feijão, porque eu queria entender o tempo de uma ação dentro do MMA. Quanto tempo o lutador levava para chegar no nocaute, para chegar em uma posição boa para nocautear. Então, eu comecei a notar e perceber isso nos spars, mas eu entendi que, na preparação física, eu podia ajustar isso mais. Então, eu comecei a dar capacidade de performance para o Feijão, dele ter uma intensidade muito alta, em 30 segundos, e se recuperar dentro do período igual. Em 30 segundos, ele já estava 70% recuperado para voltar a dar outro estímulo de intensidade. Então, foi um laboratório ali dentro da preparação física, dentro dos spars, dentro dos treinos. E aí, quando ele foi fazer a luta, eu registrei tudo. E aí, quando acabou a luta, depois, quando a gente voltou para a academia, a gente abriu a luta, a gente falou, agora, olha para a luta, vamos para a conclusão final, vamos ver o tempo. Cara, foi impressionante. Impressionante. E, dali, depois de alguns anos, alguns estudiosos da área da ciência, do treinamento, fizeram um estudo muito mais avançado do que o meu, porque eles tinham muito mais de material humano e, realmente, eles tiveram a certeza que essa intensidade não dura mais do que 30 segundos. ela está entre 30, 29, 27, 28, 20, 15. Cada ação que o cara parte para uma finalização, para um nocaute ou para terminar a luta. Entendeu? Aí, daí em diante, eu tive esse insight, mas eu consegui melhorar muito a minha qualidade dentro da metodologia que eu aplicava, que hoje está aí. se você abrir hoje lá no site do UFC Performance, você vai ver esses dados, que batem com os daquela época. Sim, não só esse insight, como vários, né? Aí, quando isso começou a funcionar, a gente treinava para fazer três rounds de cinco minutos e a luta acabava no primeiro round. E você conseguiria se manter? Aí a luta acabava no primeiro round, a gente ia para o vestiário e fazia mais dois rounds. É mesmo. Completava a luta dentro do vestiário. Completava, mas como vários, tudo foram estudos e testes, né? Que a gente foi fazendo e... E era incrível aqui. Aí é só a dúvida, e quando a luta era de cinco? Não. Acabava no primeiro, fazia mais quatro? Fazia mais quatro. É mesmo? Lutava, cara, e era assim, ó. Todo mundo assustado, o que aconteceu? Todo mundo, por que que eles estão treinando depois da luta? E a gente nunca falou o porquê. Por que que eles estão treinando depois da luta? O que que isso trouxe? Que maneiro. Olha isso, o que que isso trouxe para ele? Que maneiro. Que foi o primeiro que fez, na verdade, foi ele. Foi o primeiro? Foi o primeiro que fez. Um lastro que deu capacidade a ele de quando teve que fazer uma luta de três rounds, ele nunca tinha feito. Mas ele fazia depois. Então ele já tinha o lastro. Então é como se eu tivesse feito. Como se ele tivesse feito. A minha cabeça estava viva. Então a cabeça dele, ele sabia que ele continuava mais dois rounds de cinco e não cansava. Ele não cansava. Ele sabia que ele não cansava. Para um leigo assim, para o nosso adiante entender, de repente o cérebro dele podia enganar ele, né? Sim. Se ele nunca faz o segundo e o terceiro round... Pode ser que na primeira luta, que passasse para o segundo round, ele tomava um susto. Exatamente. Ele disse, será que eu consigo? Mas a dúvida na cabeça dele não tinha. Posso dizer assim para um leigo, mestre? Tanto o cérebro quanto o metabolismo dele precisavam se acostumar. Sim. Estava acostumado. Adaptado. Adaptado. Então, o que a gente criou? Uma adaptação. Depois a gente foi para os cinco rounds. Então a gente fez três, depois a gente fez cinco. Caramba, cara. Então ele, antes de lutar cinco rounds, ele já era adaptado a fazer isso, mas preste atenção. Que maneiro. Diferente de fazer isso na academia. Porque você fazia isso na adrenalina da luta. Você lutava e acabava a luta, depois o vestiário voltava naquela adrenalina de não acabou. Quando a maioria dos atletas, quando acaba a luta, que faz festeja, vai curtir, vai fazer foto, vai... Esqueceu que, porra, talvez na luta seguinte ele vai ter que passar por esse processo. Então, a gente fazia com que ele passasse por todo o processo, mesmo sem nunca ter feito, mas que a gente sabia, uma hora ele vai fazer. Uma hora vai ter que acontecer isso. Só que ele já estava adaptado. E querendo ou não, com isso daí a gente pulou na frente de muita gente. Andamos rápido. Muita gente. Andamos bem, não vou falar nem rápido. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição o nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada. Só clicar.